Pessoal, eu vou ensinar vocês como desativar essa mensagem no canto aqui da sua TV Aiva Android mostrando aqui modo de segurança essa função ativou e você não consegue desativar eu vou mostrar pra vocês como é simples e fácil eu vou dar aqui duas dicas simples que podem estar resolvendo o seu problema então primeiramente você vai ter que subir aqui a tela e localizar pela engrenagem de configurações então vamos até a engrenagem de configurações vai clicar em cima dele pra ele poder entrar aqui no menu completo da TV aqui você vai ter que descer até a opção aqui de preferências do dispositivo vai clicar em cima e aqui você vai descer na tela até achar esta opção, que é a opção reiniciar vai clicar em cima com o botão OK e vai clicar em reiniciar aguarda agora a TV reiniciar por completo ela somente vai reinicializar ela não vai desinstalar aplicativos, não vai fazer nada só aguardar beleza pessoal e não tem mais agora aquela mensagem no cantinho aqui embaixo escrito modo de segurança então já conseguiu tirar esta mensagem da tela mas eu não consigo com essa dica não deu certo a segunda dica é você pegar a sua TV e desligar ela da tomada aguardar aí uns 2 a 3 minutos e ligar novamente na tomada que pode estar resolvendo e é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like valeu valeu